De cara, o edital de vocês esse ano, 2018, o edital 2019 EOP, ele não citou bibliografia, mas isso não é motivo de alarde, a gente analisou o edital, os tópicos vêm na mesma linha do ano anterior, veja, muda de tempo em tempo, mas de 2016 para 2017 mudou bastante os assuntos e bibliografia, mas de 2017 para 2018 não mudaram os assuntos, inseriu uma coisinha e outra, então vale a pena você continuar estudando na bibliografia tradicional que a banca sempre usou, ok? Na parte de administração, nada demais, administração geral e pública, você vai ver o POADC, ele tem um momento que ele cita essa parte, depois no meio do edital em diante ele cita de novo e aqui, eu coloquei a segunda parte que ele coloca, basicamente é POADC, a referência ali tem o Maximiano, tem o que é Venato, para você seguir. Na parte de gestão pública, você pode usar os livros tradicionais, que é a administração pública, o curso de administração pública do José Matias Pereira, pode usar também o Clésio, que é muito bom, agora não pode esquecer que entrou um assunto novo aqui, políticas públicas, então vale a pena investir no livro do Canaani, quem já quiser saber mais detalhes, manda e-mail para a gente que a gente manda o nome do livro, Canaani, bom investimento para você arrebentar em políticas públicas, ou se você já investiu nas apostilas do concurso ADM, aluno do concurso ADM paga metade do valor da apostila e quem não é aluno paga o preço normal, ok? As nossas apostilas sempre são feitas em cima da bibliografia tradicional de banca militar, então você tem tudo para ter um bom desempenho. A parte de administração pública segue a mesma ideia, administração pública e gestão pública, o José Matias Pereira, Clésio e agora o Canaani, porque inserem uma ponta de políticas públicas, administração de recursos humanos e gestão de pessoas, recomendo o mesmo livro ali, o que é Venato, não tem muito o que viajar, a nossa apostila bate muito bem com vocês os assuntos, preste atenção na parte de liderança, liderança e motivação, que é uma parte que você vê muito forte também, se você quiser reforçar, em teoria das relações humanas, lá em TGA, comportamental e no finzinho ali da contingencial, os modelos de motivação e o conceito clássico do livro de gestão de pessoas que está aqui embaixo, sem mudar muito, você pode seguir na mesma linha de trabalho. Administração financeira, nessa primeira parte, que é matemática financeira, você pode pegar ali pelo Gitman e na segunda parte, que é a gestão financeira propriamente, o Royce é uma grande referência. Nossa apostila já condensou tudo, então você pode, pela nossa apostila, bater tudo sem problema nenhum. Eu falo isso porque nosso aluno com curso ADM já tem tudo o que precisa. Agora, contabilidade de custos, Eliseu Martins, os assuntos que a banca cobra não viajam muito com você, então você precisa ficar tranquilo, a nossa apostila está batendo, a nossa aula está batendo, você está tranquilo para essa disciplina também, nada mudou. Administração de recursos materiais e patrimoniais, nada mudou também, Martins Petronio, nossa grande referência, você pode ir tranquilo para lá, até porque é um livro que tem uma ênfase em logística bem interessante. OSM foi a grande tônica aí que a gente viu de novidade no ano anterior, OSM, análise melhoria de processos e gestão por processo. Gestão por processo, o edital esse ano colocou junto com qualidade, mas eu trouxe para cá porque é uma tendência se estudar processos hoje em dia para a prova, porque processos versus gestão funcional é um assunto que está muito em voga e que inclusive foi a questão do ano anterior. Então, novidade para você ter atenção, o livro da bibliografia do ano anterior era um livro pequenininho, tranquilo de ler, não tem grande dificuldade, manuais, formulários, tudo foi cobrado na sua prova. Orçamento público e contabilidade pública, apesar de licitarem a contabilidade pública, não é de cair contabilidade pública, exceto assuntos relativos a controle. Se você estudar ali com base no James Giacomone ou no Corrama, além da lei de responsabilidade fiscal, você já vai muito bem, não precisa inventar nada, o assunto não veio grande novidade. Logística, pode usar o Novais, pode usar o Bower Socks, que é um dos mais conhecidos. Essa parte de operações de serviço, não acredito que caia, eles citaram aqui porque logística e serviços, logística é prestação de serviço, por isso que eles citaram. Mas se você quiser pegar a gestão de serviço, eu recomendo o Janese. Tem vários outros livros, mas acho que o melhor é o Janese mesmo. Qualidade e excelência gerencial, referência aí, você pode estudar qualidade pelo Vicente Falcone, que é um guru da qualidade aqui no Brasil, ele tem realmente tudo o que você precisa. Paladinho também é muito bom. E gestão do conhecimento e inovação, que caiu no passado duas questões, muito interessante para você, grande referência aí Vicente Falcone, pessoal, veio tranquilo também. Direito administrativo, nada mudou, vieram aqui licitação e contratos, lei 8.112, que é o regime do servidor público, e onde ele fala de legislação administrativa, ele está falando de decreto-lei 200, administração direta, indireta, e mais um assuntozinho aqui, atos administrativos, para você ter uma atenção especial. O aluno do concurso ADM já bateu tudo. Bom, aqui agora você tem a incidência de questões, para você dar uma olhada, o que foi a prova no ano anterior. Bom, ênfase especial nas matérias, essa primeira ênfase é o quê? OSM e gestão pública, eu acho que eles podem continuar nessa mesma linha esse ano. Segundo nível de ênfase está em quê? Orçamento público e licitações, o segundo nível de ênfase. Terceiro nível de ênfase a gente vê em administração geral e RH, gestão do conhecimento, contabilidade de custos e materiais. E o restante é uma questão só. Traduzindo, foi uma prova bem distribuída, que obedeceu muito bem o seu edital, vai fazer isso esse ano. E como grande diferencial para você ver, olha, ano passado, diferente do ano anterior, no ano passado, 60% da prova foi privada, parte privada, e 40% parte pública. Então, você que ainda se assusta com a parte pública, lógico que você tem que dominar, mas não abra a mão da parte privada, que vai ser a sua essência da prova. Essa prova de 2018 tem muita chance de seguir na mesma linha da prova do ano anterior. Então, preste atenção na incidência que está aqui, você aluno do concurso ADM, você que está vendo esse vídeo, preste atenção, essa é a sua base para a prova. Bom, concluo por aqui, convido vocês, conheçam o concurso ADM, nossos resultados são inquestionáveis, estamos aqui desde o primeiro concurso, com uma equipe multidisciplinar, que traz resultado para você. Quer passar? Conheça o concurso ADM, vem para cá, que o teu sonho começa aqui. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri